Bom dia de todos, vamos fazer o famoso ritual, ok? Isso é uma coisa que irrita e atrapalha no desenvolvimento de uma ideia, é um celular. Tá muito? Tem como tirar um pouquinho a luz, por favor? Das duas aqui. Eu estou falando só com essa. Foi. Melhorou, obrigado. E dá um ganho dos microfones o que for possível. Ok? Então, lá fora, tem som lá fora, está correto? Está bem. Nós estamos transmitindo também, hoje sem limite de conexões, ou seja, não só trabalhadores interessados na Fundação Oswaldo Cruz podem ter acesso também, estão acessando o nosso debate. Então, mais uma vez, bom dia a todos, aos aqui presentes e aos que participam. Hein? Boa tarde. É, eu... É porque ainda não almocei, até que eu almocei hoje, excepcionalmente. Isso, a Comissão Eleitoral hoje deu uma folguinha, deu para a gente ainda almoçar. E aos que participam desse debate aqui, aqui ao Nexo, ao lado, e nas unidades e nos escritórios da Fundação Oswaldo Cruz, agradecer a participação de todos nesse processo eleitoral que engrandece a nossa instituição. Essa é uma marca que nós temos e é uma marca da qual não abrimos mão. Este é o segundo e último debate promovido pela Comissão Eleitoral, que eu gostaria de nominar. Delirma West, Maria Fernanda, Marco Antônio, Inês Martins e o nosso secretário, Alexandre Porto. Na próxima semana, nos dias 23, 24 e 25, nós então teremos o processo de votação. Ele vai se dar de acordo com as novas que estão estabelecidas e que já estão amplamente divulgadas. Qualquer informação que vocês queiram sobre o processo eleitoral, procedimentos, distribuição, localização de urnas e assim sucessivamente, vocês acessem a página na internet das eleições 2016, e isso está sendo divulgado amplamente pelo traço L, web, agora mesmo vocês estão vendo aqui como assinala o meu voto. Ou seja, toda uma série de questões relacionadas até um certo instrucional. alguns acham que o nosso processo não é tão fácil de ser apreendido. Então nós estamos batendo e rebatendo no processo como é que se dá a votação, a constituição de uma lista e assim sucessivamente. Posso votar em uma candidata, duas candidatas, como voto, como não voto, que anulo, que não anula. Então esse instrumental, esse instrucional, ele está à disposição de todos e nós estamos repisando isto. O objetivo, evidentemente, desse debate é o mesmo do anterior, é de maior conhecimento, melhor conhecimento das posições das candidatas sobre os temas que são relevantes para a nossa instituição. O que não impede, no entanto, que questões mais particulares possam ser também endereçadas para esse debate e que serão colocadas nessas duas urnas. Uma urna, nós estamos chamando de presencial, daqueles que estão aqui ou que estão aqui do lá de fora, no anexo, e a outra é da internet, que está chegando então já, desde agora já estão chegando as perguntas de companheiros nossos, ou de unidades aqui no campus, ou fora do campus, em todos os estados que estão conectados a nós. Nós fizemos o máximo possível de que as posições das candidatas fossem conhecidas de todos. Nós tivemos, pela WebTV, pela Lista L, pelo portal Fiocruz, pelas entrevistas que foram realizadas, por exemplo, no Canal Saúde, pelo boletim da Comissão Eleitoral, que foi distribuído a todos os servidores e também interessados, não terceirizados, por exemplo, que de uma certa maneira, de uma maneira ou de outra, na verdade, estão participando desse processo, enquanto também debatem as questões substantivas dessa instituição. Nós agradecemos a direção da COC, ao Museu da Vida, a Informática e Infraestrutura da Presidência, a ECOC, ao Gabinete, CCS, Eventos da Presidência, CGTI, Canal Saúde, ASFOC, em especial a Rede Fiocruz, que leva esse debate a todos os eleitores e demais companheiros de trabalho que participam dessa eleição Fiocruz 2016. E uma coisa importante nisso aqui, ressaltar, a Comissão Eleitoral quer realçar o espírito colaborativo e positivo de toda vez que ela demandou algum tipo de apoio ou de serviço, de unidades ou de órgãos dentro da Fundação. As respostas têm sido imediatas, o que tem facilitado e muito o nosso trabalho e a Comissão Eleitoral, composta de esse conjunto de voluntários, agradecem muito a contribuição que vem recebendo. As regras estabelecidas para esse debate são as mesmas aquelas estabelecidas para o debate do IFF, com uma pequena mudança que depois eu digo a vocês. Nós vamos ter quatro blocos, primeiro a abertura, onde cada candidata então vai poder expressar dentro de um tempo de dez minutos, aquilo que considerar adequado para esse momento. Depois teremos um segundo bloco, que são temas diferentes, que vão ser sorteados então pelas candidatas, quer dizer, cada uma vai responder aquela pergunta que retirar das urnas e nós vamos tirar uma pergunta de cada uma das urnas. O terceiro bloco são temas comuns, que serão sorteados também das duas urnas, igual quantidade de uma e de outra, e que serão respondidas alternadamente pelas duas candidatas. E o quarto bloco, que são perguntas entre as candidatas. As candidatas então têm um bloco onde elas fazem perguntas uma a outra. E depois, ao final, nós temos cinco minutos de encerramento para uma palavra final, pelo menos nesse debate das candidatas. Então essas são regras conhecidas, foram acordadas, tudo que está colocado aqui foi acordado com as coordenações de campanha, portanto, quer dizer, com as próprias candidatas. Acertamos ainda com as campanhas, que o pedido de resposta exclusivamente feito pelas candidatas será analisado pelo coordenador do debate. Caso considere necessário, solicitará o apoio dos demais membros da comissão eleitoral para a decisão. Importante, as interrupções de fala, isso está acertado com as coordenações também. Interrompeu com alguma manifestação a fala de uma das candidatas, o cronômetro é zerado, volta ao zero e ela tem o tempo inicial reestabelecido. Não vai ser interrompido e depois então dá o complemento do tempo. Não. Teve manifestação, atrapalhou o desenvolvimento do raciocínio, zera, volta, então tem o mesmo tempo reestabelecido. Isso foi, digamos, também acordado com as duas coordenações. As perguntas estão sendo enviadas de fora do espaço, aqui onde nós estamos, através de eleicões2016.br. Para quem estiver assistindo e ainda não enviou, mas que tem o desejo de enviar a sua pergunta. E aqui, colegas nossos, estarão recolhendo as perguntas que vocês façam. Tem até um impressozinho para facilitar, um impresso que tem só três linhas para que a gente possa ser o máximo objetivo possível. Então você escreve a pergunta, serão coletadas e depois vem aqui para a nossa mesa. E uma outra coisa, não há pergunta dirigida a candidata A ou a candidata B. As perguntas poderão ser respondidas por qualquer das duas candidatas. Mesmo que venha identificada como A para a candidata A, isso não será lido e será apenas lido o conteúdo da pergunta. A outra coisa que no outro debate nós fizemos também, uma outra orientação, é o seguinte. Cada, para que haja o maior número de participantes e de participações nesse debate, retirei uma pergunta desse, de um servidor, fulano de tal. Se no segundo momento eu retiro uma segunda pergunta desse mesmo servidor, nós não vamos considerar a segunda pergunta e vamos dar oportunidade que um outro servidor faça a sua pergunta. Então nós não teremos duas perguntas de um mesmo servidor. Ok? Também que isso fique entendido entre nós. E agora então eu vou proceder ao sorteio, porque esse sorteio inicial, ele vai determinar sobre o encaminhamento das perguntas e respostas às candidatas ao longo desse nosso debate. Então eu tenho o nome das duas candidatas. Alexandre, me faz um favor. Eu não sei o que é o que é aqui. Ai, tira aí. Escolhe uma. Abre. Nísia. A. É quem começa. E. Tânia. B. É a segunda então. Essa é a ordem, então, das nossas candidatas. E, finalizando então, eu quero manifestar mais uma vez o privilégio que é nós termos essas nossas duas colegas candidatas nesse processo que reafirma uma vez mais a democracia, solidariedade e a unidade na diversidade na Fundação Oswaldo Cruz. A todos nós um excelente e esclarecedor debate. Há um tempo que, finalizando, agradecemos as coordenações de campanha que têm sido absolutamente colaborativas com a comissão eleitoral. Nosso agradecimento aos coordenadores que têm participado conosco dos debates e das decisões sobre esse processo. Então, com a palavra, pelo sorteio, Nísia. Por 10 minutos. Ok. Vai começar agora, né? Sim, agora. Boa tarde a todos. Um boa tarde muito especial. Boa tarde, Arlindo, e a toda a comissão eleitoral. Boa tarde, a candidata Tânia. É com grande alegria que chego ao final desta campanha para a presidência da Fiocruz. Foram quase dois meses de intenso debate, inspiradoras conversas e um grande aprendizado. Só, desculpa, aqui tem um eco que está me atrapalhando. Passamos com eco. Não tem jeito? Não. Tem? Tudo bem. Pode começar de novo. Não, tudo bem. Não, é... Tá bom, você não tem jeito, mas não tem. Testa, então, por favor. Não, para não interromper. Testa o quanto nós podemos baixar lá fora. Ou, se não é possível, nós vamos estar com eco que atrapalha realmente. Atrapalha mesmo. Oi. Hein? Ok? O que que é? Vamos, então, por favor. Vou retomar. Tá. É uma boa tarde especial a Arlindo, a toda a comissão eleitoral, a candidata Tânia, a todos os presentes, aos que nos assistem e participam desse debate online. É com alegria que chego à fase final desta campanha para a presidência da Fiocruz. Foram quase dois meses de intensos debates, inspiradoras conversas e um grande aprendizado. Um aprendizado que me faz reafirmar a força de nossa coletividade, nossas realizações, projetos e sonhos. Em todas as eleições, os que se definem no período inicial da candidatura animam a campanha. Mas sabemos que há também servidores definindo neste momento o seu voto. Daí a importância do debate que realizaremos aqui. Dirijo-me especialmente, então, a vocês que buscam elementos para escolher a melhor alternativa para a Fiocruz, com o mesmo compromisso que firmei no início desta trajetória, o de apresentar e discutir um projeto para a instituição. Nada poderá fazer a Fiocruz perder sua grandeza na defesa universal da ciência e da saúde. Manguinhos do sonho à vida. Este é o título do livro de Jaime Bestimol, pesquisador desta casa. E Manguinhos, desde sua origem, sob a liderança de Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e outros grandes nomes, realiza este sonho indo a todo o país, aos nossos sertões. E hoje podemos dizer que esta alma encantada está presente em pesquisas, na atenção, na vigilância, em produtos para a saúde, na área de gestão, nos nossos cursos, tecnologias e na lida diária de todos nós, seus servidores, estudantes e colaboradores. Agradeço a cada um de vocês que, em todas as nossas unidades, me acolheram, fizeram suas perguntas, comentários e me fizeram acreditar, ainda com mais convicção, na proposta que vimos trabalhando, a Fiocruz como construção de todos. Há 30 anos, como servidora desta casa, sou testemunha dos avanços, dos desafios e do muito a fazer. Ingressando na gestão de Aroca, participei da construção deste modelo de gestão, que nos permite hoje manifestar nossa preferência em um processo eleitoral. Nossas eleições são um dos principais fatores de preservação da instituição. Por isto, é tão decisivo nosso voto de 23 a 25 de novembro. E a defesa firme, sem vacilações, da primeira colocada na lista. Este processo, o Conselho Deliberativo e o Congresso Interno, são instâncias importantíssimas, reafirmadas no nosso sétimo Congresso, e que nos dão a base para o desenvolvimento do projeto institucional. É no Congresso Interno que deliberamos sobre as principais diretrizes, decisões estratégicas e sobre o plano quadrenal. É no Conselho Deliberativo que estabelecemos as políticas institucionais, as ações relativas ao plano, o acompanhamos e aprovamos anualmente o orçamento institucional através do voto dos dirigentes eleitos. Não foi diferente na atual gestão. Respeitamos o estatuto ratificado na última plenária do sétimo Congresso. Realizamos esta eleição em um momento de crise econômica e política, de ameaças ao SUS e de redução do investimento público em ciência, tecnologia e inovação. É também, infelizmente, um momento de descrédito na atividade política, na democracia e nível mundial. Tenho certeza que contribuo para o nível elevado do debate ao apresentar dez compromissos e as 134 propostas que estão no nosso programa. Resultado de um intenso debate. Em momentos de crise, o que se requer é criatividade, disposição para o diálogo e muita responsabilidade. Na minha gestão à frente da presidência, espero ter o apoio de vocês para isso, irá se fortalecer uma Fiocruz generosa, que em cada uma de suas unidades, ali é passado e presente, e constrói de forma segura, sólida, mas sem perder a ousadia e também a ternura, por que não dizer, um futuro pautado por uma ciência aberta, transversal e inovadora. Esta é uma casa de ciência, educação e saúde. E sobre esta base darei minha contribuição a um projeto institucional que sempre deverá ser aperfeiçoado, nunca fragilizado ou diminuído. Rendo-me homenagem aqui a todos os trabalhadores da casa, a todos os gestores que constroem no dia a dia esta instituição, em relação forte com a sociedade, como não poderia deixar de ser. E também afirmo meu profundo respeito a todos os presidentes que, a partir da gestão de Sérgio Aroca, souberam preservar um projeto de fortalecimento da Fiocruz, a serviço de uma visão de país mais justo e mais democrático. O que mais vi nesses dias de campanha foram trabalhadores da nossa casa, nos seus grupos de pesquisa, nos laboratórios, nas nossas áreas assistenciais, na produção, nas áreas de gestão, nas oficinas de manutenção de equipamentos, enfim, em cada lugar, o mesmo sentimento de pertencimento e valorização do trabalho realizado. Somos cerca de 5.600 servidores, todos a serviço da vida, da ciência e do desenvolvimento tecnológico e do sistema único de saúde. Para cumprirmos com a missão institucional, é fundamental a valorização de todas as carreiras, compromisso firmado em minha plataforma. Nosso objetivo maior é contribuir para um projeto de país, no qual as ações convirjam para o desenvolvimento econômico, social e humano, a redução das iniquidades e a soberania de nosso povo. Venho de um aprendizado de 30 anos, como pesquisadora, professora e gestora. Tendo atuado no campo da atuação, da educação, imprimi a marca da integração e compartilhamento, com grande protagonismo das unidades. Um aprendizado que espero ampliar a serviço de toda a instituição. Da mesma forma, coordenando a política de acesso aberto ao conhecimento e a atualização da política de comunicação, estou ciente que avançamos muito no acesso à informação, mas temos muito que avançar na construção de diálogos e na incorporação de vozes e projetos, internos e externos, ampliando os laços da Fiocruz com a sociedade. Não são poucos os desafios da saúde global, com antigos e novos males, o impacto ambiental e a interdependência da saúde humana e animal, favorecendo hoje o conceito de uma só saúde. A ciência do futuro terá como signos a transversalidade, a interdisciplinaridade e o compartilhamento de ideias e recursos. É o que ocorre hoje em diferentes institutos e centros em todo o mundo. É o que hoje se vem realizando na Fiocruz e que espero muito avançar. Ninguém faz nada sozinho. Nada começa do zero. O conservadorismo na vida institucional, ou seja, a ideia que tudo está certo e que nada deve ser transformado, é tão negativo quanto o mudancismo, ou seja, a afirmação de que tudo deve mudar. Sei que se diga claramente em que direção, como, por quê e o que se deve manter. Uma Fiocruz aberta, sempre a transformação, deve ter como base o trabalho permanente de avaliação, análise de cenários e construção de alternativas. Este é meu compromisso. Por isso, considero inaceitável a tentativa desrespeitosa de desconstrução de minha trajetória na instituição. Orgulho-me de participar da atual gestão, mas tenho nome e sobrenome, Nízia Trindade Lima, e como presidente da Fiocruz, trabalharei sempre para fazer mais e melhor. Este é meu compromisso com vocês e com a sociedade brasileira, que precisa cada vez mais de uma Fiocruz forte, comprometida com os avanços científicos e sociais. Por essa razão, comprometida com o trabalho incessante de valorização de todas as nossas unidades, de nossos trabalhadores e sua integração em uma só Fiocruz, peço a vocês o voto e para que eu possa presidir essa instituição nesta perspectiva de uma construção de todos, com respeito, com dignidade e orgulho de ser Fiocruz. Obrigado, obrigado. Obrigado, vamos lá. Tânia. Ok, Tânia, os dez minutos iniciais. Alô, bom dia. Poderia botar o powerpoint, por favor? Deixou ele um pouquinho embaixo. Alô? Tá, vai melhorar aqui. Gente, boa tarde, colegas. Eu queria agradecer a presença de todos que estão acompanhando esse debate presencial e virtualmente. Agradecer a comissão eleitoral que o organizou. Agradecer a candidata Nísia que está participando do processo. E agradecer também a todos os que estão conosco, dando ideias, sugestões e a sua energia para ganhar essas eleições. Nós estamos discutindo muito com todos os que alcançamos já há mais de 40 dias. A nossa atividade da internet já movimentou mais de 4 mil pessoas. E eu vou me concentrar nesses dez minutos nos principais pontos debatidos até aqui na campanha e nas avaliações das propostas centrais relativas ao processo político geral, a institucional e da gestão na nossa instituição. Questões como a gestão do orçamento e a centralização do poder, que tem que ser bem debatido e evidenciado, deixando claro para todos as fragilidades e os descaminhos da gestão da Fiocruz e da proposta de continuidade. Precisamos, sem dúvida, mudar para avançar. O próximo, por favor. Nesse processo eleitoral, nós tivemos um fato político que julgamos um dos mais importantes, mas certamente inédito. Pela primeira vez na história do período democrático da Fiocruz, um órgão vinculado à nossa instituição se intrometeu nas eleições, criticando a nossa candidatura. O que é isso? Vocês já pensaram o que aconteceria se cada instituto resolvesse opinar no processo em que o conjunto dos servidores da Fiocruz é que decidem? O caso Fiotec é emblemático para explicar vários princípios da nossa campanha que está baseada em fatos, não em denúncias. Pois é, o fato real é que a Fiotec fez essa carta dizendo esclarecer pontos que criticamos. Todos temos direito de esclarecer, temos todo o direito de criticar, podemos criticar o que quisermos criticar durante a campanha. Imediatamente pedimos à comissão eleitoral que um direito de resposta no site da Fiotec de igual tamanho e divulgamos a nossa posição no site. Panfletamos uma versão resumida dessa nota para que toda a Fiocruz soubesse do processo. A comissão eleitoral depois de uma semana admitiu nosso direito de resposta. Respondemos, mas até hoje não foi divulgado no site da Fiotec, onde está a democracia na Fiocruz. O próximo slide, por favor. não é essa a democracia que queremos na Fiocruz. Isso nunca aconteceu e está acontecendo agora porque a campanha da continuidade está com medo de perder. Por isso temos dito que não será mais do mesmo. É legítima a divergência. É importante ter o contraditório. Divergência e diferenças são normais. Divisão é o que se faz quando se atua negativamente na campanha, com acusações de assédio a quem não tem poder, tentando jogar areia nos olhos do concorrente. Temos que aprofundar o processo de gestão participativa em todo o sistema Fiocruz, incluindo a Fiotec, e em destaque no acesso à informação. Temos que rever a maneira como lidamos com a gestão da assistência no território, em especial no projeto Teias Manguinhos, onde podemos avançar muito e inovar no modelo de gestão do setor público. Atitudes como essa da Fiotec não ajudam a fortalecer o nosso processo democrático e, consequentemente, a nossa atuação como instituição forte de Estado, fundamental na atual conjuntura política. O próximo, por favor. Temos feito uma campanha limpa baseada em evidências obtidas nos relatórios institucionais do Portal da Transparência e dos relatórios da Fiotec. O próximo. Colecionamos as evidências de que a presidência é quem mais concentra recursos, como podem ver nas fatias azuis dessas pizzas de orçamento, seja do orçamento público aprovado na lei orçamentária anual, quando se retiram os números da folha de pagamento e os valores alocados a farmanguinhos e biomanguinhos, quando dão 51% na presidência, seja nos convênios da Fiocruz, que também sem far e bio apontam 66% na presidência, e mesmo nos projetos que estão na Fiotec, onde a presidência concentra 39% dos recursos. Sem contar que o percentual de taxa de administração que vai para a Fiotec e para a presidência é bem volumoso. E se alguém questionar os dados dos sites oficiais, se houver alguma informação defasada, isso será só mais uma evidência de que ainda precisamos avançar muito em transparência e no acesso a informações. Próximo. Com base nessas evidências, desenvolvemos uma tese central que nos diferencia e é bom que todos os que estão nos ouvindo hoje, nesse último debate, possam pensar nessa tese e compará-la em relação às propostas da candidatura concorrente. A primeira tese é a atual presidência da qual faz parte a candidata da situação concentra enormemente o orçamento da Fiocruz. E a segunda, por causa disso, ela acumula enorme poder, limita as unidades finalísticas em sua autonomia e protagonismo e toma decisões monocráticas com prioridades questionáveis. Nós não aceitamos nenhuma desqualificação dos nossos dados nem das nossas reflexões e posições. Não adianta a estratégia de tumultuar e provocar nas nossas reuniões. Responderemos claramente como temos feito em todos os encontros. Por isso, o nosso canal do YouTube já está com mais de 4.400 visualizações. Peço a todos que quiserem saber das nossas posições que procurem os nossos vídeos no YouTube. E a partir de hoje estaremos postando vídeo-palestras curtas com essas posições bem claras. Pedimos que nos ajudem a compartilhá-las para divulgar ao máximo as nossas teses e propostas. O próximo. A construção de um campus inteiro no Ceará é o exemplo perfeito da excessiva concentração do poder da atual presidência da Fiocruz. Autorizada pelo Congresso Interno de 2010 a preparar uma agenda de implantação de quatro escritórios, uma agenda da qual, decisão da qual eu participei do Congresso votando e aprovando, a presidência decidiu investir pelo menos 170 milhões de reais na construção desse campus, segundo as informações que estão no vídeo publicado em 14 de junho, que está na tela e eu recomendo que vocês assistam. Lembrando que o campus de Manguinhos tem 800 mil metros quadrados e 200 mil de área construída, lemos no relatório de gestão da Fiocruz de 2015 que o campus Ceará tem cerca de 100 mil metros quadrados, estacionamento, ciclovia, teatro de arena, se divide em nove zonas, gestão, pesquisa, ensino, expansão de atividades, infraestrutura de apoio, convívio com quiosques, banco, restaurante, estacionamento, espaços livres e ainda uma área de recuperação ambiental como área de proteção permanente. As alocações de orçamento de custeio para a Fiocruz Ceará foram de 150 mil em 2014, 271 mil em 2015 e 783 mil em 2016. E soubemos por um colega da DIRAC que a licitação para serviços de manutenção do campus prevê um custo anual de 20 milhões de reais. Ou seja, parado, sem funcionar, já gastaria isso. Mas para funcionar será necessário equipar todos os prédios com mobiliário e com equipamentos de pesquisa para os 15 laboratórios já construídos. e ainda encontrar meios de transferir mais pessoas das diversas unidades da Fiocruz para lá, pois 25 servidores não conseguirão ocupar toda a área construída. Só o auditório tem 300 lugares. Estivemos lá visitando o grupo de profissionais transferidos e concursados que já estão no Ceará e que são os corajosos pioneiros desse empreendimento, merecendo todo o nosso apoio e estímulo para enfrentar esse desafio. O desafio da Fiocruz Ceará não é dos trabalhadores que estão lá, mas sim de toda a Fiocruz. E o fato de nos comprometermos em enfrentar esse desafio não nos impede de fazer uma profunda crítica ao modo como o processo foi conduzido, totalmente monocrático e sem levar em conta o impacto que tal empreendimento teria no custeio geral da Fiocruz. Porque quem solicitou ao governo federal todos os recursos para a construção do campus no tempo recorde foi a própria presidência, com base nos seus próprios critérios de prioridade. Outras inúmeras obras já previstas com terreno e com projetos executivos ficaram proteladas. É disso que se trata essa eleição, do enorme poder econômico e político que a presidência acumulou que agora está sendo amplamente questionado. Próximo, por favor. Por isso nós não faremos mais do mesmo. Consultaremos a comunidade para definir as prioridades de investimento nos nossos quatro anos de gestão. E para isso levaremos o orçamento da Fiocruz para a pauta do Congresso Interno pela primeira vez na história dessa instituição. Próximo. E falando em obras, eu não poderia deixar de falar aqui da pouca priorização que receberam a assistência e a pesquisa da Fiocruz como um todo. O famoso complexo hospitalar dos institutos nacionais, cuja promessa para 2017 trouxe muitos votos para a atual presidência, continua no papel. E muito pouco os próprios institutos nacionais acreditam que será real antes dos próximos dez anos. Mas os recursos captados para dar andamento a esse empreendimento foram inadequadamente usados, sem dar aos nossos hospitais nem mesmo condições transitórias de funcionamento em condições dignas. E quem visita o INEU e a FF sabe do que eu estou falando. Quem visita os laboratórios do René Rachul da Fiocruz Manaus ou quem visita diversos laboratórios da ENSP ou mesmo do IOC sabe do que eu estou falando. São muitas as promessas descumpridas ao ponto de chegarmos a um esgotamento de ilusões. O próximo, por favor. Isso sem falar das dificuldades encontradas hoje nas unidades assistenciais quanto à estrutura e ao processo de gestão interna bem como a relação no SUS. Ainda tem essa central de boatos que disseminados servem para desviar o foco das questões verdadeiramente importantes que temos trazido para o centro do debate eleitoral como deve ser. Isso só reflete o temor do grupo conservador em perder seu poder nessas eleições. Já disseram que a Tânia só fala mal da Fiocruz só vê pontos negativos vai acabar com o SECAL vai municipalizar o IFF vai acabar com o projeto Teias não entende de saúde pública é contra o Hélio Fraga se tornar unidade vai acabar com escritórios regionais enfim até o uso inadequado da marca institucional. Tudo mentira tudo boato. Vocês servidores estudantes trabalhadores terceirizados da Fiocruz não verão nada disso em nossos documentos. Quando ouvirem algo estranho a nosso respeito procurem no site sobre as nossas posições. Por isso não será mais do mesmo eu estou concluindo aqui por isso não será mais do mesmo próximo e as nossas palavras são integração para transparência e participação. O próximo vou só concluir com uma frase importante esse poema é a mulher que fez a escalada da vida removendo pedras e plantando flores da cora coralina o próximo vai ficar mudo mas permite a minha conclusão principal Obrigado votem que o voto é secreto Obrigado Obrigado De trás Não Não vai Desculpe Ele quer as urnas Alexandre As urnas Obrigado Esse próximo bloco agora nós teremos temas diferentes para Não Deixa aí Deixa aí Deixa aí É um do lado do outro Chega para cá Ok Temos mais depois Temos mais Agora nessa rodada As próximas vão Senão nós nunca vamos iniciar Senão nós não vamos iniciar E encerra aqui e depois nós nós seguimos São os presenciais e essas são as da internet Nós vamos ter duas presenciais e duas pela internet para cada uma das candidatas alternando sempre a ordem em que vão em que vão responder as perguntas Pelo sorteio Nísia em primeiro lugar tem três minutos então eu vou começar pelas presenciais Lembrar de que mesmo que na pergunta constar o nome candidata A ou candidata B isto não vai ser lido e as perguntas tem que ser para as duas candidatas Identifica por favor Isso Vou ler a pergunta de Isabel de Bil Manguinhos Pergunta é Qual o papel que enxerga para o analista de gestão nos departamentos unidades tem havido divergências geradoras de conflitos sobre este ponto Começa a contar agora? Começa a contar agora Obrigada Isabel A sua Três minutos para cá dar uma resposta Obrigada Isabel Acho que a sua questão permite falar de forma ampla sobre a valorização que os analistas devem ter na nossa instituição merecem ter Essa valorização ela passa pela questão da RRA RT como já foi bastante enfatizado na minha plataforma É fundamental reconhecer o aprendizado que vem do trabalho da experiência e das contribuições fora da visão da titulação acadêmica mas ao mesmo tempo também fortalecer a educação os processos de formação permanente e a sua questão agrega uma terceira dimensão fundamental que é a valorização no trabalho na sua contribuição a todas as dimensões da Fiocruz e a minha proposta neste campo é de valorizar a participação dos analistas na gestão de projetos em todas as nossas áreas finalísticas contribuindo com a sua expertise para que o desenvolvimento de cada projeto em cada área chegue melhor à sociedade seja acompanhado e contribuindo para que a gestão possa promover algo essencial também presente na minha plataforma que é a apropriação dos resultados de cada uma das nossas ações para a sociedade seja na forma de produtos seja na forma de implementação de políticas seja na forma de diferentes insumos para saúde serviços e processos caberá aos analistas e isso tem sido enfatizado no plano de desenvolvimento gerencial no programa desenvolvimento gerencial definido na nossa escola corporativa e nos planos que estão na minha plataforma para a próxima gestão é um papel de estar juntos acredito e falando de analistas remetendo novamente a carreira não só temos um plano único das carreiras como ao mesmo tempo temos que ter a forte presença dos analistas construindo a Fiocruz do futuro modernizando a nossa gestão contribuindo no diálogo com as outras categorias para que a Fiocruz atravesse o momento de crise e consiga se organizar mais e melhor para os próximos tempos obrigado Lise Tânia vai sortear então uma presencial é do Daniel do IOC como vê a importância do congresso interno considerando que no último as principais discussões já possuíam até portarias publicadas essa é uma excelente questão o congresso interno é a nossa instância máxima de deliberação é o equivalente alguns colegas já disseram a nossa câmara porque ele é formado pelos delegados das várias unidades em número proporcional ao número de servidores de cada unidade com isso ele compõe um plenário representativo de toda a Fiocruz de todas as unidades que compõem a Fiocruz e a Fiocruz é mais do que a soma das suas unidades a Fiocruz tem uma identidade eu tenho dito que se você comparar os institutos do CNPq que são todos independentes e os institutos da Fiocruz que são independentes mas tem a identidade Fiocruz para agir em cooperação em sinergia a potência da ação da Fiocruz se dá pela sinergia das suas unidades então o congresso espelha isso o congresso interno ele eu não tenho exatamente a lembrança do ano do primeiro congresso interno mas eu estive em todos eles desde o primeiro e ele foi essencial na definição dos nossos marcos de discussão e de democracia dentro da Fiocruz ele montou foi no congresso interno que nós definimos o estatuto foi no primeiro congresso interno que nós definimos as nossas cláusulas pétreas que no primeiro deles das quais a gente não abre mão como ser instituição pública como ser instituição de estado como ser democrática como ter uma gestão eficiente tudo isso são cláusulas pétreas tiradas no primeiro congresso interno em vários outros nós definimos estatuto e a cada congresso a cada gestão de presidente se abre um novo congresso interno então a ideia do congresso interno ela é perfeita se ela for levada da maneira como ela foi concebida realmente nos últimos congressos internos muitas vezes fomos surpreendidos não só por portarias que no início do congresso já designavam o resultado esperado para ele como isso aconteceu em 2011 por exemplo como ele vem sendo construído a partir de um documento base que é feito na presidência depois analisado no CD e desce para as unidades para discutirem isso é o contrário do que a gente imagina para o congresso interno nós queremos que as teses do congresso interno sejam colocadas pelas unidades discutidas nas unidades levadas de uma unidade para outra em seminários para que a gente possa interagir entre as unidades e nos grupos de trabalho então você vai consolidar uma série de teses e de propostas e vai ver as propostas majoritárias que vão ser aprovadas na plenária isso para mim é uma construção democrática que vai valorizar a criatividade e a participação de cada um dos delegados de cada um dos servidores que elegeram seus delegados em cima das teses das unidades então isso é muito importante e por isso a gente vai convocar o congresso interno exatamente logo no início da nossa gestão para botar na pauta as coisas que são essenciais prioridades orçamento e políticas integradas da Fiocruz obrigado Tânia vamos agora a pergunta que chega pela internet pela ordem Nízia por favor identifica o autor procede a leitura e tem 3 minutos para a resposta está mais fácil de ler porque estão impressos eu começo a contar o tempo depois da leitura da pergunta a pergunta vem de Lays e Daniele da Fiocruz Minas Gerais do Centro René Rachu qual a sua avaliação sobre o programa de desenvolvimento gerencial feito em parceria entre a Fiocruz Gireia e a Fundação Dom Cabral você pretende dar sequência a esse programa começa agora né Obrigada Laysa excelente questão durante todo o processo do PDG Programa de Desenvolvimento Gerencial pude acompanhar colegas que realizaram participam desse programa na presidência em várias unidades e tenho constatado com grande satisfação a excelente contribuição que o programa dá não só a cada um dos servidores mas a instituição né a criatividade estimulada pelos servidores também a possibilidade de trabalhar em torno da resolução de problemas com ótica das diferentes unidades e mesmo diferentes carreiras porque ele não está orientado por carreira mas está orientado por profissionais que estão atuando no campo da gestão e foi feito a partir de indicação das unidades então é um programa extremamente bem sucedido até o momento e que precisa e continuará na próxima gestão se eu for presidente esse é também um compromisso que eu assumo e ao lado do PDG a valorização da atividade de gestão buscando sempre o reforço a melhor gestão da informação do conhecimento e das práticas institucionais modernizando a administração para isso contaremos também ao lado do PDG com a linha dos mestrados profissionais que é uma linha que a Fiocruz foi pioneira no campo da saúde a partir do programa da ENSP de mestrado de política e gestão em saúde e que eu pretendo reforçar junto a ENSP na próxima gestão ampliando para outras ações ampliando a sua escala e também abrindo uma discussão que já iniciei com a CAPES através da sua diretoria de avaliação da perspectiva do doutorado profissional nas áreas de gestão e tecnológicas uma proposta que trarei para a Fiocruz claro que após o processo eleitoral no âmbito da vice de ensino também a se reforçar outras parcerias que existem hoje e que eu considero portanto que a colaboração com a Fundação Dom Cabral é um elemento fundamental mas todo o plano de desenvolvimento de gestão contará também com essas outras parcerias como é o caso da Universidade Federal da Bahia como é o caso da Fundação Getúlio Vargas e com muita força o trabalho desenvolvido em parceria especialmente naqueles cursos que tem como objeto a gestão e os sistemas de ciência e tecnologia em saúde Obrigado Nízia vamos agora então Tânia uma pergunta da internet você terá 3 minutos para a resposta tem um que manda duas só para esclarecer que nós estamos conversando tem um que manda duas perguntas o que já ficou dito de início é que cada servidor terá direito a uma pergunta portanto vai valer a primeira pergunta eu vou ler tudo que está colocado aqui primeiramente gostaria de parabenizar as duas pelas excelentes propostas para a instituição certamente ambas são altamente qualificadas para o cargo da presidência da Fiocruz a minha preocupação é quanto a questão política e partidária que as duas tem uma a favor do PT e outra do PC do B vocês não acham que a Fiocruz deveria ser a política qual das duas foi certo essa é a pergunta não mas tem uma uma consideração não bom acho melhor ficar na pergunta é pra mim Tânia por favor diga Tânia Tânia tem 3 minutos quem fez a pergunta Nicol Alcina Nicol do Instituto Oswaldo Cruz Tânia por favor você tem 3 minutos gente a nossa instituição absolutamente não é a política porque democracia é saúde saúde é democracia e pra ter saúde a gente precisa fazer política de saúde nossa instituição participa da elaboração das propostas e das políticas de saúde do Brasil e a nossa instituição é uma instituição de estado ela tem que lidar com qualquer governo independente do governo que esteja aí a instituição Fiocruz ela é a retaguarda técnica do Ministério da Saúde e deve lidar como instituição de estado o que é uma instituição de estado? uma instituição de estado é aquela que consegue ter nas suas diretrizes nos seus princípios nas suas normas e no comportamento do conjunto dos seus servidores uma postura de estado que independente de qualquer partido que esteja em prefeitura em prefeitura em governo estadual ou em governo federal tem que agir da maneira mais técnica e mais clara possível em prol dos interesses da população brasileira nós temos a constituição que nos rege em relação ao direito universal à saúde esse é o princípio central que a Fiocruz deve seguir eu não tenho vinculação partidária não quer dizer que eu seja a partidária eu não tenho vinculação partidária ter vinculação partidária é militar num partido é ser orgânico de um partido eu não tenho essa vinculação partidária o que não me impede de ter discussões e conversas enfim e interlocução com pessoas que são que tem diferentes partidos afinal de contas como presidência da Fiocruz não só a gente vai lidar no executivo como vai lidar no legislativo quem aprova o orçamento federal e quem discute o orçamento federal na comissão de orçamento na câmara são os deputados evidentemente que a gente tem que ter interlocução com deputados de vários partidos com senadores de vários partidos isso não quer dizer que eu tenha qualquer ligação específica com um partido ou com outro também não quer dizer que em diferentes eleições eu não possa expressar a minha posição pessoal agora uma coisa é a posição de uma pessoa outra coisa é a posição da instituição então isso tem que ficar bem claro e essa diferença tem que ficar bem clara como cidadão qualquer um de nós pode assumir uma posição partidária do partido A, B ou C mas como presidente da Fiocruz são as posições da Fiocruz que tem que ser levadas e para isso nós temos congresso interno para isso nós temos conselho deliberativo para isso nós temos as instâncias colegiadas da nossa instituição nas várias unidades então assim evidentemente que a Fiocruz não pode ser a política agora ela tem que ser a partidária ela não pode assumir nenhuma presidência pode assumir partidariamente os cargos de gestão dentro da Fiocruz em qualquer instância essa é a minha posição Obrigado Tânia Vamos então agora a uma pergunta presencial para a Nízia e três minutos é uma pergunta de Pedro Barbosa vice-presidente de gestão da Fiocruz o futuro da Fiocruz passa por um papel e agenda diferenciada no campo da inovação em síntese como sua gestão tratará desse campo Obrigada Pedro começo a responder tá Pedro a questão da inovação é uma questão central para a Fiocruz para o nosso país e para todos os países dependentes semana passada eu li com bastante pesar uma nota da Federação de Indústrias reforçando a linha de que a PEC deveria ter redução reforçando a linha da PEC 55 que deveria haver redução para as políticas sociais nenhuma linha sobre inovação nenhuma linha sobre a questão da redução de juros o que seria fundamental para o desenvolvimento do país a saúde nessa casa se gestou inclusive o conceito do complexo econômico industrial da saúde é um fator fundamental para o desenvolvimento econômico e social toda a nossa política de inovação ela tem isso está na minha plataforma como princípios orientadores do sistema único de saúde portanto a inovação para atender as necessidades da saúde de nossa população e o desenvolvimento científico tecnológico autônomo na próxima gestão eu espero fortalecer iniciativas em curso e sobretudo construir bases sólidas da nossa cadeia de inovação envolvendo os institutos de pesquisa os institutos tecnológicos o CDTS todas as áreas o nosso sistema gestec-nit todas as áreas que precisam convergir suas ações numa linha dialógica o que significa isso tanto as ações de pesquisa como base para a inovação quanto nossos institutos onde se dá a produção e o campo enorme e fértil de parcerias e de uma visão autônoma na relação com o setor produtivo é que isso possa alimentar um processo de inovação que não depende apenas da instituição mas de políticas macro por isso também é fundamental ao lado da cadeia de inovação nossa atuação em rede no campo da ciência e tecnologia algo que faz parte também da minha trajetória e faz parte da trajetória da Fiocruz junto a vários agentes como a Academia de Ciência como a Bifina para que também nós tenhamos legislações marcos regulatórios no país que avancem em relação ao marco de Ciência Tecnologia e Inovação que foi aprovado em 2016 e que também é uma das bases para que pensemos a nossa inovação e as possibilidades de sustentabilidade para os projetos de nossa instituição Obrigado, Lísia da Dália do ICICT gostaria de esclarecimentos sobre sua proposta para o campo da informação e comunicação em saúde tanto no campo dos direitos como das políticas públicas Dália três minutos Dália como eu falei no ICICT esse campo de informação e comunicação é estratégico para o país para o mundo atualmente a comunicação ela é estratégica na sociedade contemporânea para o país e para a Fiocruz e a Fiocruz vem evoluindo bastante nesse campo na medida em que essa passou a ser um tema estratégico um dos pilares da sua missão então ao colocar informação e comunicação como um dos pilares da missão e atualizar aquela missão antiga que era pesquisa ensino e produção que passou a ter referência e passou a ter informação e comunicação como pilares básicos da Fiocruz a Fiocruz está sintonizada com as necessidades de desenvolvimento de políticas nesse campo nós não só temos um instituto de informação ciência de instituto de comunicação e informação científica como nós temos alguns projetos desse campo como o caso do canal saúde evidentemente que a informação como você mesmo diz ela é um direito das pessoas então eu diria que no campo da informação tem muita coisa a fazer questões que são específicas que estão sendo lidadas nos institutos e questões que são da comunicação interna da Fiocruz eu vou falar um pouquinho mais sobre ela porque eu tenho discutido na nossa campanha a questão da transparência e a transparência implica também em mecanismos de informação e comunicação muito mais ágeis do que de fato nós temos ainda na Fiocruz eu acho que nós temos que avançar muito nesse campo eu acho que a gente tem muito a contribuir com as tecnologias de informação e comunicação para agilizar o campo do ensino com estratégias de ensino à distância de educação à distância que sejam formativas que sejam que trabalhem com os paradigmas pedagógicos e que a gente possa realmente montar processos educativos que sejam eficazes do ponto de vista da formação e da valorização das pessoas que fazem cursos dessa natureza que significa aperfeiçoar o que está sendo feito na Fiocruz então eu não faria nenhum recuo em relação a tudo que já foi feito na Fiocruz do ponto de vista das nossas propostas e eu daria um fortalecimento bastante grande à comunidade de pesquisadores dessa área que formula formula políticas formula propostas formula conhecimento gera conhecimento que vai ser útil para o conjunto das áreas da Fiocruz então acho que esses três pontos são pontos que a gente pode abordar numa resposta de três minutos muito rápida sobre a questão da informação e comunicação na Fiocruz acho essencial obrigado Tânia vamos agora a uma pergunta chega pela internet é a última dessa desse bloco para a Nisa é uma só é uma pergunta que chega de Roberta de Freitas Campos da assessoria de relações internacionais Fiocruz Brasília quais as perspectivas e suas propostas para a atuação da Fiocruz na área de cooperação internacional obrigada Roberta pela pergunta sempre fico feliz que essa questão tem surgido em vários debates mostrando que nós ao mesmo tempo que trabalhamos com a dimensão da soberania do país da ciência e tecnologia no país não abandonamos a nossa tradição também de pensar essa questão universal e a cooperação em vários âmbitos a cooperação internacional ela tem sido bastante desenvolvida nos últimos anos pelo centro de relações internacionais como importante componente da gestão ao lado do trabalho feito em todas as unidades também foi criada uma câmara técnica específica para a área de cooperação e relações internacionais que tem desenvolvido uma agenda muito intensa no sentido da diplomacia em saúde no sentido também dos grandes temas de cooperação científica na próxima gestão teremos que enfrentar o grande desafio que a política das relações exteriores do Brasil sofreu uma grande inflexão retroagindo indo para uma linha extremamente contrária ao que vinha acontecendo que é da grande cooperação no sentido sul-sul como base de uma ciência tecnologia inovação soberana afirmando não só o Brasil mas a cooperação solidária com todos os países que sofrem como nós as raízes de dependência histórica e da desigualdade nas relações internacionais então esse é o primeiro desafio portanto o papel dos AGs das várias agências que se voltam para uma visão realmente de equidade entre os povos que passa por vários elementos eu queria destacar aqui os objetivos do desenvolvimento sustentável compromisso firmado na ONU e que também deve ser uma das linhas pelas quais nós como Fiocruz já pleiteamos este assento junto ao Ministério da Saúde para que participemos da governança dos objetivos desenvolvimento sustentável no Brasil que tem na saúde que tem na erradicação da pobreza são 17 objetivos elementos centrais uma segunda linha muito importante é a cooperação científica a Fiocruz tem uma tradição muito forte tem as cooperações entre pesquisadores mas no campo institucional nós temos forte cooperação ano passado se firmou também uma cooperação mais ampla com o Instituto Pasteur e eu acredito que esta linha deva ser uma linha de força na próxima gestão aumentando a nossa capacidade tanto externa quanto interna e como último exemplo aponto os caminhos que infelizmente a emergência sanitária de Zika também ao mobilizar os trabalhadores e a inteligência institucional vem colocando como possibilidade de um estreitamento da cooperação em nível internacional Obrigado Nesse bloco a última pergunta Essa é a última pergunta desse primeiro bloco próximos serão já temas comuns Tânia por favor Uma pergunta do Sérgio Luz de Manaus da Fiocruz Amazônia A política de concurso público foi bem sucedida nos últimos anos foram mais de 3 mil novos servidores como dar sequência a essa política? Ok Obrigado Tânia Sérgio Obrigada pela pergunta Essa é uma pergunta importantíssima porque concurso público significa estabilização do nosso quadro de pessoal Nós crescemos realmente estamos em 2000 nas eleições de 2000 eram 2500 servidores hoje nós somos 5400 o Arlindo Arlindo me falou 5600 então entre o início e o fim da campanha já tenho mais clareza de que nós somos mais servidores e isso é muito importante por outro lado nós ainda temos cerca de 1500 não de 3 mil servidores que estão cerceirizados em postos de trabalho que deveriam ser de concurso público no contexto atual eu acho extremamente difícil a gente conseguir autorização de concurso público tal como aconteceram nos últimos 10 anos o que não vai nos impedir de tentar fazer os concursos na nossa ideia primeiro do ponto de vista do quadro de pessoal da Fiocruz todos os quadros que se aposentam eles liberam vagas e essas vagas deveriam ser repostas em termos de concurso nas universidades elas tem autonomia para fazer isso a Fiocruz ela tem que pedir autorização para fazer esses concursos a nossa ideia é fazer concursos de pequeno porte pedir essa autorização sempre bater na tecla de que a gente também precisa fazer concursos maiores do ponto de vista da substituição de terceirizados mas especialmente insistir em concursos para as vagas de aposentadorias e falecimentos em formato menores eu acho que a gente não precisa fazer concursos de 300 vagas de 200 vagas a gente pode fazer concursos de 5 vagas de 10 vagas eu acho que isso vai ajudar a ir organizando a Fiocruz naquelas lacunas durante os próximos quatro anos em período de consensão de recursos eu acho que isso vai ajudar a Fiocruz a pensar no que em quais setores precisam ser consolidados em quais setores ficam fragilizados com as aposentadorias são muitos setores eu tenho andado por exemplo para não falar da minha unidade diretamente que eu conheço mais perto tenho andado no IFF tenho visto setores inteiros em que três pessoas quatro pessoas se aposentaram e ainda não tem reposição em relação a esses quadros eu acho que essa ideia de trabalhar num primeiro momento com a reposição dos quadros é uma primeira estratégia a segunda evidentemente que é em função dos resultados da Fiocruz e da necessidade da Fiocruz estratégica para o Estado brasileiro defender a substituição de terceirizações em impostos que hoje ainda estão terceirizados quando deviam ser de concursos públicos a gente não vai abandonar esse conceito mas a gente sabe que do ponto de vista conjuntural ele é muito mais difícil de ser efetivado portanto essa é a nossa estratégia nesse momento obrigado nós vamos agora ao segundo bloco o segundo bloco também mantendo alternância e eu logo depois vou mostrar para vocês que começamos então pela Anísia depois Tânia e aqui como a pergunta é a mesma para as duas candidatas nós vamos fazer uma alternância interna então vai ser entendam isso Nísia responde a pergunta primeira nós vamos que ela vai sortear presencial a Tânia responde a mesma pergunta depois Tânia retira primeira pergunta e depois então e assim vai e nós vamos mantendo então essa alternância tá bom tudo bem vai deixar qualquer falha temos um um eleitorado aqui pronto já para levantar a mão não te preocupes vamos então agora então nós vamos ter três minutos para temas comuns ou seja começa com você Anísia você sorteia um e essa mesma pergunta vai ser respondida pela Tânia também em três minutos isso primeira resposta é tua depois nós invertemos é uma pergunta de Marcos Barbosa que é a seguinte candidata durante esse processo eleitoral o tema Fiocruz Nacional foi muito debatido em sua opinião qual a relevância da presença nacional da Fiocruz para a saúde pública e qual a importância desse projeto para a Fiocruz nesse momento obrigada Marcos então eu vou começo eu a responder começa agora tá Arnindo a pergunta é oportuna vimos na apresentação da outra candidata o foco na Fiocruz Ceará mas quero começar com uma visão mais geral do tema porque nós devemos sempre trabalhar a diferença entre dado e informação informação requer análise requer leitura e não a descontextualização para efeitos de uma eleição a Fiocruz nacional ela eu vejo como presença da Fiocruz no território para a afirmação de um projeto que tem três dimensões redução das desigualdades regionais que é uma das grandes desigualdades no nosso país aproveitamento em bases sustentáveis da biodiversidade e reforço as bases de apoio a Fiocruz em todo o país nós falamos de Fiocruz nacional mas existe uma história dessa presença na minha apresentação inicial falei de um movimento inicial vindo de Oswaldo Cruz e Carlos Chagas não vou falar que nem teria tempo em três minutos de mais de um século de história então vou a um período mais recente a Fiocruz na década de 70 incorporou já unidades que vinham do Ministério da Saúde e que hoje são importantes centros de pesquisa Fiocruz Bahia Fiocruz Pernambuco Fiocruz Minas Gerais não vou falar o nome todos dos centros para ir mais rápido na minha resposta a esse processo se somou por intenção da presidência que viu como estratégica a criação de uma unidade na Amazônia então o que a gente fala quando fala de Fiocruz Nacional é de algo que se construiu no tempo mas sempre com uma visão da presença estratégica da Fiocruz em vários territórios alinhadas com a visão de ciência e tecnologia para inovação e com o SUS sem isso não faz sentido nenhum projeto mais recentemente depois nós tivemos o movimento da Fiocruz em Curitiba que corresponde a uma grande parceria com o governo do estado e aqui vem um elemento central para mim tudo que vem sendo construído a Fiocruz não é uma ilha tenho usado sempre essa imagem é construído a partir de uma visão sempre de interlocução integrada então os escritórios mais recentes que foram apresentados no congresso interno como já foi aqui colocado eles seguirão a mesma linha e aqui faço aqui minha referência especial aos companheiros da Fiocruz Ceará e de toda Fiocruz todos esses processos devem corresponder a uma visão de toda a nossa instituição a partir das referências que nós colocamos e cada um deles corresponde a ações orçamentárias específicas essa é a diferença do dado e da informação Obrigado 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 Então a mesma pergunta do Marcos agora a Tânia tem três minutos para a resposta Nisi é muito bom que você tenha criticado e falado da questão de dado e informação porque realmente informação é o dado qualificado que é o que nós estamos trazendo para esse debate o dado qualificado porque saber que existiam quatro escritórios em curso em termos de construção dentro da Fiocruz a maioria das pessoas sabiam mas saber o impacto disso no nosso orçamento global poucas pessoas sabiam então trazer o dado qualificado para o debate político da eleição presidencial na Fiocruz é extremamente importante e não adianta desqualificar porque as pessoas percebem isso e sabem e em cima disso a gente tem ganho ideias e adeptos em relação a essa tese então agora respondendo a questão do Marcos Marcos a Fiocruz é nacional não só pelo número de unidades que ela tem nos diferentes estados ela é nacional porque ela trabalha com questões nacionais ela tem ações e políticas nacionais existe uma escola nacional de saúde pública existe um instituto nacional de controle de qualidade em saúde existe um instituto nacional de infectologia um instituto nacional de saúde da mulher e da criança então a ideia mesmo quando não tem o nome nacional no título como o instituto Oswaldo Cruz ele tem uma abrangência nacional então a ideia para mim de Fiocruz Nacional é o conjunto das unidades da Fiocruz distribuídas nos vários estados poderem atuar sinergicamente com uma política de Fiocruz Nacional e essa política ela vai ser construída ela está sendo construída como bem disse a Nízia há 116 anos porque desde que a Fiocruz existe enquanto o instituto Oswaldo Cruz lá em 1900 que a visão de Oswaldo Cruz e a visão de Carlos Chargas era trazer políticas de saúde para um país no século passado e nós temos que trabalhar com as políticas de saúde do país na contemporaneidade então esse é o desafio da Fiocruz Nacional o desafio da Fiocruz Nacional é que cada unidade dê a sua contribuição para essa visão de Fiocruz Nacional e isso significa vou falar rapidamente para os colegas de todas as regionais e de todos os escritórios que estão em fase de se transformarem em unidades regionais isso significa ter o seu recurso o seu orçamento adequado às suas atividades por exemplo não ter que pagar o seu condomínio inteiro e não ter o orçamento de investimento em pesquisa como acontece com os centros regionais atualmente os escritórios regionais eu tenho me comprometido diretamente com eles eles não vão estar desassistidos porque eu faço a crítica à maneira e ao processo como foi conduzido o processo eu faço a crítica e eu assumo que isso é uma necessidade da instituição hoje porque foi votada e decidida no congresso interno está em curso e nenhum deles ficará desestruturado desassistido em nada desse aspecto então a Fiocruz Nacional continua com a sua dimensão na sua atividade científica na sua atividade de saúde pública que é a sua missão principal Obrigado Agora a pergunta é presencial e aqui eu explico para vocês se fosse o início se a Nízia é que respondesse ela estaria sempre respondendo se eu fizesse alternância simples ela estaria sempre respondendo em primeiro lugar e até em segundo lugar então agora pode parecer estranho mas é absolutamente correto a Tânia é que vai responder em primeiro lugar e depois a Nízia entenderam? é esse o processo não te preocupa você tem você tem que se preocupar com as respostas deixa o andamento que a gente vai fazer tá bom? então agora a Tânia é que vai sortear uma pergunta presencial Tânia por favor tá ligado tá clara a pergunta por favor Tânia a pergunta é do Pierre da Dirac quais suas propostas e visão quanto ao plano diretor do campus em alinhamento desses com as novas atribuições da Dirac definida pelo congresso interno ok Tânia você tem os 3 minutos bom, eu vou dividir a minha resposta em duas partes primeiro sobre o plano diretor do campus e segundo sobre as atribuições da Dirac então, sobre o plano diretor do campus o que eu vou fazer? vou botar isso transparente em discussão por quê? porque nós temos um campus de 800 mil metros quadrados com muitas desigualdades entre eles desigualdades nas unidades desigualdades no ritmo das obras desigualdades na qualidade das obras e esse plano precisa ser discutido ele foi pouco discutido na Fiocruz poucos dos 5.600 eleitores conhecem o plano diretor do campus é uma iniciativa importante eu acho que ela resgata uma necessidade que foi colocada já a vários congressos internos atrás de ter uma câmara técnica de urbanismo e obras dentro da Fiocruz que eu espero retomar então a ideia de ter uma câmara técnica de obras e urbanismo para acompanhar o desenvolvimento do plano ela é absolutamente atual e vai ser implementada na nossa gestão então essa é uma das propostas a segunda portanto é rever esse plano diretor com o conjunto das unidades envolvidas porque a gente sabe que em tempos de contenção orçamentária nós vamos ter que pactuar as prioridades então pactuar as prioridades significa também pactuar as prioridades de obras isso não vai ser decidido exclusivamente pela presidência e muito menos pela presidência com a DRAC isso vai ser operacionalizado pela presidência e pela DRAC mas vai ser discutido e decidido na instância colegiada da Fiocruz as diretrizes para isso estarão na pauta do congresso interno já que nós vamos convocar o congresso logo no início da nossa gestão como a questão de obras é uma questão extremamente sensível nós temos várias obras que não foram executadas e que são essenciais discutir esse tema no conjunto das unidades da Fiocruz é essencial bom agora qual é o papel da DRAC dentro desse processo a DRAC tem um papel essencial hoje se a DRAC parasse de funcionar a gente não teria luz, água, telefone a gente teria realmente muitas dificuldades para gerir a Fiocruz então a DRAC realmente é uma unidade estratégica para todas essas questões o que é ser estratégica? estratégica é estar alinhada com as decisões do conjunto do conjunto da Fiocruz em relação às obras que precisam ser feitas ser tecnicamente de qualidade portanto fiscalização de contratos portanto opiniões técnicas vão ser consideradas não vão ser desconsideradas em função de decisões políticas as opiniões técnicas serão consideradas e significa também respeito ao conjunto dos seus servidores e na escuta do possível diretor eleito do possível diretor que vai ser indicado ouvindo os servidores da DRAC então essa em três minutos é a nossa visão sobre o campus e a DRAC obrigada pela pergunta você quer ler ou está ok? está ok então agora sobre a mesma pergunta do Pierre Nisa você tem três minutos obrigada Pierre e aproveito também para agradecer aos companheiros da DRAC pelo excelente debate que tivemos nas visitas que pude fazer primeira questão é a nossa instância colegiada é o conselho deliberativo o plano diretor do campus foi apresentado e apreciado nessa instância já foi também objeto de audiências públicas porque ele é uma construção que vem a partir de várias decisões que pautam as nossas instâncias de decisão esse é o aspecto processual vamos dizer assim dos processos de deliberação mas o mais importante é colocar que nós temos como uma instituição de 116 anos em um campus maravilhoso que é um patrimônio do país que é um patrimônio tanto no sentido dos seus prédios históricos ambientais mas também um patrimônio científico expresso nas nossas coleções nos nossos trabalhos tudo isso tem sido contemplado pelos profissionais da área de arquitetura que discutiram intensamente não apenas com a presidência mas que vem discutindo com os diretores e que participaram e fizeram essa apreciação no conselho deliberativo o plano diretor ele vem junto com uma redefinição isso está na pergunta do Pierre que é a definição da DRAC como diretoria de infraestrutura dos campi então acho que ele vai reforçar este papel de formulação não apenas para o campo de Manguinhos eu considero isso também fundamental valorizar nesse trabalho e nesse avanço que nós temos que ter na integração de todos os nossos profissionais e nesse diálogo fortíssimo essa foi a tônica do nosso debate na DRAC também falar que ele está extremamente voltado para as concepções que pensam parques planos desse tipo em complexos de ciência e tecnologia como o nosso redefinindo usos novos usos dentro do que foi já pactuado e sempre há ajustes que se pode fazer não é essa questão isso faz parte do plano inclusive a dimensão da flexibilidade mas ele tem um conceito central que é a sua integração com o plano para a área histórica também que eu esqueço a sigla agora estou olhando ali o Marcos mas não vou pedir cola própria obrigada então ele tem uma integração a ideia de uma integração e mais que tudo o conceito de um campus parque eu acho que isso está ligado também além da nossa dimensão do trabalho ciência tecnologia e saúde está ligado a visão de um bom ambiente de um ambiente valorizado e também do uso tanto por parte dos nossos trabalhadores quanto o público que cada vez mais visita a nossa instituição obrigado Nilza vamos agora a terceira pergunta ela será da internet e nós vamos começar por você Nilza você sorteia responde e essa mesma pergunta será respondida depois pela Tânia a pergunta é formulada por Cintia Nunes da Cardoso de Biomanguinhos como você enxerga o papel das PDPs para o desenvolvimento da biotecnologia no Brasil e como o complexo industrial da saúde pode se beneficiar das PDPs sou eu a primeira obrigada Cintia pela pergunta é uma pergunta muito importante eu tenho acompanhado a discussão das PDPs junto a Biomanguinhos e Farmanguinhos as PDPs elas têm três componentes elas estão ligadas a uma visão que foi formulada a partir do conceito já do complexo econômico industrial da saúde no Ministério da Saúde e elas envolvem tanto a área de síntese como a área de biotecnologia como a área de equipamentos na área de biotecnologia é onde as PDPs podem ter o seu papel no sentido do incremento a inovação com mais força ele não é a única dimensão mas é um aspecto fundamental e o desenvolvimento da biotecnologia hoje é central para Fiocruz e para o país é interessante pensar que é importante pensar que essa questão das PDPs e a moderna biotecnologia elas têm permitido avanços que são fundamentais e onde a Fiocruz também se inclui na área diagnóstica que eu acho que é uma das nossas referências muito importantes e que recentemente tem sido objeto de um estudo específico no observatório de ciência tecnologia e inovação que lançamos recentemente na Fiocruz enfim eu acho que as PDPs no campo da biotecnologia elas trazem uma oportunidade tanto para o sistema de inovação da Fiocruz quanto para pensarmos em termos gerais não só o sistema de ciência e tecnologia mas aquelas áreas geradoras de inovação que terão impacto no presente e no futuro do sistema único de saúde Obrigado Elisa Sobre a mesma questão da Cíntia Tânia se quer que lê tá ok? Obrigado Três minutos Tânia Obrigada Cíntia pela pergunta as parcerias de desenvolvimento produtivo elas são estratégias de acelerar o desenvolvimento de insumos que sejam necessários para o país portanto elas estão totalmente inseridas dentro da política de desenvolvimento produtivo e desenvolvimento tecnológico quando a gente está falando de biotecnologia a gente precisa de um parque de equipamentos e um parque de quadros de formação biotecnológica muito sólido então eu diria que do ponto de vista das atividades da Fiocruz nesse campo elas não devem envolver exclusivamente as fábricas as fábricas farmanguinhos e biomanguinhos elas vão se beneficiar evidentemente da possibilidade de diferentes parcerias porque é uma maneira de você poder diversificar o seu portfólio de produtos não ficar dependendo exclusivamente do seu parque específico você interage com outras instituições e você com isso ao interagir com essas instituições você soma as competências dessas instituições que vão estar envolvidas na parceria esse é o conceito geral de parceria desenvolvimento produtivo no caso da Fiocruz a Fiocruz tem uma vocação para a biotecnologia que está colocada desde a sua história no Instituto Oswaldo Cruz depois com biomanguinhos depois com farmanguinhos eu acho que a gente tem muito a desenvolver nesse campo e eu daria um foco especial ao processo formativo porque se nós formos verificar por exemplo a área de biotecnologia na Capes que é uma área que eu conheço razoavelmente bem é uma área de ponta e a gente não tem por exemplo atualmente muito um número diversificado de programas de pós-graduação dentro dessa área as nossas pós-graduações são áreas mais tradicionais mais acadêmicas eu acho que existe espaço para a gente desenvolver pós-graduação dentro da área de biotecnologia que seriam processos formativos que iriam crescer no âmbito exatamente das parcerias a serem desenvolvidas um grande medo um grande temor que existe no campo dessas parcerias é que elas sejam transformadas mais simplesmente em transferência de tecnologia a gente não deve simplesmente transferir a tecnologia a gente deve criar condições para que a nossa instituição consiga inovar em cima da tecnologia transferida senão ela fica obsoleta e a gente não consegue segurar o mercado segurar o desenvolvimento que é necessário portanto estar alinhado com a questão com essas possibilidades é essencial e aí tem um papel muito importante da GSTEC e do sistema GSTEC-NIT depois eu falo um pouco da nossa proposta para a vice-presidência é muito importante que a gente articule a pesquisa com a inovação nesse campo obrigado nós vamos agora ao sorteio da última da última pergunta vai ser uma pergunta da internet e quem começa é depois o próximo bloco então vão ser as perguntas entre as candidatas cada candidata terá tudo bem terá não terá a oportunidade de fazer duas perguntas mas agora ainda é o é o último do do segundo bloco então é presencial não isso é internet é presencial 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 tudo bem e a mesma pergunta será também respondida e a última pergunta que nós vamos estar sorteando nesse nosso debate leia nelson passagem vieira a próxima presidente da fiocruz será nomeada pelo ministro da saúde de um governo ilegítimo e golpista se for nomeada mesmo tendo sido derrotado no processo eleitoral assumirá a presidência ou defenderá a legitimidade do voto da maioria dos nossos servidores nelson passagem vieira e ni começa com tânia tânia por favor nelson essa é uma excelente pergunta porque essa é a pergunta da conjuntura política que nós estamos vivendo no país e na nossa instituição o atual presidente da fiocruz ele trabalha com o governo que está aí a futura presidente da fiocruz vai trabalhar com o governo que está aí vai lutar no campo democrático para que o governo seja um governo legítimo e democrático que é a forma como a gente tem feito até agora eu não vi na fiocruz uma luta de defesa de nenhum processo que não seja o processo democrático e legítimo que é necessário para o país avançar então essa é a primeira premissa nós somos instituições de estado essa é a primeira questão segunda questão eu defendo o primeiro lugar da lista no seu conceito e na sua aplicação então eu na minha governabilidade que estou fazendo campanha para ganhar essa eleição em primeiro lugar eu quero ganhar em primeiro lugar então essa é a minha defesa se eu for presidente da fiocruz e tiver que indicar diretor de unidade eu vou indicar o primeiro da lista coisa que alguns presidentes anteriores não fizeram então vamos ser bem cautelosos ao criticar a legitimidade da lista então eu defendo o primeiro lugar da lista eu me comprometo publicamente a indicar o primeiro da lista em todos os institutos que estiverem que estão na fiocruz e que farão suas eleições diretas no ano que vem e mais e mais eu defendo o nosso estatuto o nosso estatuto coloca em votação uma lista uma lista tríplice para a qual nós não temos nem três candidatos só temos dois no nosso estatuto não diz que ao final da eleição o conselho encaminha um único nome certo o conselho não pode encaminhar um único nome o conselho tem que encaminhar dois nomes ao apreciação do ministro e da presidência então a única possibilidade eu ficando em segundo lugar a única possibilidade de eu não participar dessa fase da eleição é se eu me retirasse da lista eu não me retirarei da lista o meu compromisso com essa instituição eu estou fazendo campanha nesse processo para a fase para a fase democrática de discussão de propostas da Fiocruz para internas e para o país então o meu compromisso é um compromisso com o estatuto da Fiocruz eu não me retirarei da lista nem em primeiro nem em segundo lugar a decisão governamental é uma decisão que vem posterior à nossa eleição então saibam que a minha visão é muito clara eu não estou fazendo ambiguidade nenhuma eu estou me comprometendo com o nosso estatuto com o nosso sistema democrático com o primeiro da lista para indicar qualquer diretor de unidade e permanecer na lista independente da situação independente do resultado muito obrigado obrigada Lízia por favor por favor vamos lá Lízia você tem então três minutos e nós estamos encerramos então o segundo bloco Lízia por favor meu primeiro compromisso silêncio por favor é com respeito à unidade da Fiocruz aos 5.600 servidores que estarão votando agora sua preferência de uma forma clara para a composição sim de uma lista tríplice mas onde teremos que ter uma unidade política clara como já houve em vários momentos da história dessa instituição eu fui relatora do primeiro congresso em 1988 ele ocorreu eu participei de todas as eleições desde então e a postura ética clara até mesmo quando houve necessidade de negociação que foi o caso do governo Collor quando não conseguimos emplacar o presidente eleito mas foi feito um processo correto político ético antes do estatuto nosso estatuto é do governo Lula para que houvesse um nome da instituição que foi o professor Hermann Schatzmeier que honrou todos os compromissos e que preservou a instituição no momento de grande dificuldade então o estatuto ele é fruto de uma construção política ele não fala por si o fundamental é o nosso compromisso ético político com a clareza de que temos que firmar a nossa democracia como valor e o valor essencial é a nossa unidade para a condução do futuro da Fiocruz essa é a minha resposta obrigada 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 vamos então obrigado agradecendo a todos aqueles que participaram desse debate trazendo as suas perguntas nesse quarto bloco as candidatas farão perguntas uma a outra nós teremos então na alternância estabelecida nós vamos começar com a Tânia e como é quer um copo d'água pode ir lá pode ir lá ok não vai lá vai lá deixa eu agora explicar para vocês como vai ser então a dinâmica desse quarto bloco a dinâmica é pode tirar aqui por favor Alexandre pega aqui para mim por favor para não vocês ainda vão querer as perguntas no debate do IFF o que nós fizemos foi obrigado Fernanda não estão todas isso no debate do IFF o que nós fizemos foi entregar as duas candidatas através das coordenações todas as perguntas que haviam sido encaminhadas nós vamos fazer a mesma coisa agora esse conjunto de perguntas internet e presenciais cada coordenação de candidatura se desejar vai receber então a cópia dessas perguntas nesse quarto bloco vamos lá então por favor se pudermos sentar todos facilita o andamento dos trabalhos vou esperar que ela saia depois eu retorno ela voltou então vamos lá a ideia é o seguinte nesse quarto bloco cada candidata faz uma pergunta outra e a estrutura é a seguinte tem um minuto para formular a pergunta quem a candidata que vai responder tem três minutos para a resposta a candidata que perguntou tem dois minutos para a réplica e a candidata que respondeu ela tem um minuto para a réplica então nós temos uma pergunta uma resposta uma réplica e uma tréplica e quatro vezes nós vamos proceder isso com quatro temas diferentes acredito eu que serão encaminhados então de uma candidata a outra esse é basicamente o processo que nós vamos desenvolver eu quero enfatizar mais uma vez de que todas as informações relativas ao processo eleitoral daqui para frente inclusive ao processo de votação nos dias 23 24 e 25 estão sendo divulgadas permanentemente vocês encontram isso na página da da comissão eleitoral na nossa intranet como vocês tem recebido essas informações também através de traço L e nós temos divulgado de todas as maneiras possíveis e imagináveis mas tomamos também um compromisso fizemos um compromisso e as campanhas assim endossaram de as próprias campanhas também trabalharem no sentido de que haja o máximo de participação como tem sido inclusive a tradição dos nossos processos eleitorais e que no momento do voto sejam mais fáceis para aqueles que vão trabalhar depois na apuração ou seja a intenção do eleitor fique claramente definida no momento do voto esse é um compromisso inclusive que as campanhas assumiram e que eu peço que vocês também possam trabalhar nesse sentido de facilitar também o próprio processo de apuração posteriormente hein? ah sim não sim ela vai Liza agora são quatro quatro perguntas você fará duas perguntas a Tânia Tânia fará duas perguntas a você começa com a Tânia ela tem um minuto para fazer a pergunta você terá um minuto para a pergunta você agora depois terá três minutos para a resposta ela terá dois minutos para a réplica e você terá um minuto ao final para a réplica tá? essa é a estrutura então Tânia a pergunta é com você e um minuto e depois Liza três minutos para a resposta Tânia por favor eu vou insistir na pergunta anterior porque para mim não ficou clara a sua posição então você não considera a lista legítima você disse o estatuto não fala por si você falou isso o estatuto não fala por si o estatuto é uma peça política você não considera a lista legítima você se ficar em segundo lugar da lista você vai se retirar da lista e o CD vai indicar apenas o primeiro da lista é essa a sua posição? pergunta Lísia você tem três minutos para a sua resposta obrigada Tânia a minha posição é muito clara eu disse que o estatuto é o resultado de um processo de afirmação política foi isso que eu disse ele é resultado ele não antecede nosso estatuto foi sancionado por decreto do presidente Lula em 2003 nós vivemos o estatuto na prática desde 1988 quando ele foi aprovado no nosso processo congressual minha posição é clara eu vejo que no momento de dificuldades é a unidade da Fiocruz que garante a nossa força é a unidade da Fiocruz no governo Fernando Henrique por exemplo houve um encaminhamento de apenas um nome e esse nome foi aprovado como presidente da Fiocruz eu vejo de uma maneira muito clara que a nossa unidade também deva se dar em nome do primeiro da lista do mais votado essa é a minha posição obrigada 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 eu vou dizer que eu saiba o que que o ministro está pensando em relação à lista da Fiocruz como é que eu saberia sobre isso pode voltar pode zerar que eu quero o meu tempo todo obrigada você tem dois minutos Tânia novamente você fugiu da pergunta eu propus no início antes do processo eleitoral eu fiz uma proposta formalizada da comissão eleitoral que levou ao CD para que o CD solicitasse agenda para as duas candidatas para que as duas candidatas fossem apresentadas ao ministro porque eu achava importante que nesse governo do qual a gente não sabe exatamente o que vai sair as duas fossem conhecidas pelo ministro do ponto de vista do processo eleitoral isso foi negado pelo CD portanto as duas candidaturas foram levadas ao ministro pelo presidente da Fiocruz mas gente o presidente tem lado nessa eleição o presidente da Fiocruz tem lado nessa eleição certo eu não preciso falar sobre isso eu não preciso falar sobre isso então evidentemente que eu espero que ele tenha levado as duas candidaturas de modo de modo neutro mas eu não tenho a menor ideia de qual é a posição do Ministério da Saúde em relação à lista da Fiocruz isso não foi explicitado em nenhuma situação muito bem isso posto isso posto eu continuo perguntando se você ficar em segundo lugar da lista você vai se retirar da lista para encaminhar um único nome porque a unidade da Fiocruz para mim ela se garante na prática ela não se garante com um nome as vezes que a Fiocruz encaminhou um único nome é porque tinha um único candidato quando tinha mais de um candidato a Fiocruz sempre encaminhou todos os nomes então essa é uma questão que a gente tem que analisar a gente vai ser coerente com o nosso estatuto ou a gente vai emparedar este governo com um único nome seja ele qual for o meu ou o seu eu não acho que esse governo deva ser emparedado com nenhum dos nomes eu acho que os nossos dois nomes são nomes justos para a Fiocruz vão dar ainda tenho meus dois minutos vão dar condições de desenvolver a Fiocruz a gente está discutindo teses propostas porque é salutar dentro de uma instituição obrigado Tânia Liza você tem um minuto para a sua tréplica primeira coisa temos que resgatar uma categoria muito básica que eu aprendi na minha educação respeito Liza o presidente da Fiocruz qualquer que seja nossa avaliação sobre o processo ele tem que ser respeitado dentro e fora da Fiocruz Obrigado Liza é o tempo da Liza você tem meio minuto para concluir em relação a sua pergunta o presidente da Fiocruz já informou ao OCD que tem um processo em curso e ele levará este processo ao ministro portanto é impossível retirar qualquer nome da lista como procedimento formal você quer voltar isto só por favor espera um pouquinho isto é o formal a outra parte da resposta é a resposta ética da unidade eu não vou ferir o compromisso com os eleitores da Fiocruz eu não vou rasgar o nosso estatuto ético, moral e político Obrigado 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 A primeira pergunta foi feita pela Tânia agora Nísia faz a pergunta à Tânia Candidata nós temos eu visto eu tenho lido a sua plataforma com toda atenção também participado dos debates e vejo que há toda uma discussão muito centrada na questão do orçamento e numa tese como foi apresentada aqui de que há um superpoder na presidência e que isso vai ser revisto para isso se propõe o congresso interno como instância que vai deliberar o orçamento da Fiocruz eu queria entender como você pensa em encaminhar esse processo qual é o papel da Diplan qual é o papel das unidades porque para mim não fica claro não só o sistema de governança mas em relação ao ponto específico do orçamento que aparece como um ponto tão forte qual é efetivamente a sua visão Obrigado Nízia Tânia você tem três minutos para a resposta Obrigada pela pergunta Nízia porque na realidade isso me ajuda a esclarecer a nossa proposta o orçamento vai ser levado por nós a pauta do congresso interno no processo de construção do plano quadrianal portanto o plano quadrianal vai ser visto também em relação ao seu custo e o custo Fiocruz de forma sistêmica componente LOA componente componente de convênios e componente Fiotec de taxas Fiotec o orçamento Fiocruz de forma sistêmica vai ser visto por toda a instituição não que ele não seja visto hoje porque é visto ele é visto pelos diretores de unidade ele é visto pelos setores de planejamento mas ele nunca foi pactuado do ponto de vista de diretrizes no congresso interno como me alertou alguém nunca na história dessa instituição o tema orçamento entrou para a gente discutir diretrizes e prioridades no congresso interno este ano neste contexto isso é extremamente relevante por que que é relevante porque nós estamos num contexto de muito retrocesso de muita ameaça de muito risco para o conjunto da Fiocruz porque se ela ficar subfinanciada algumas atividades vão ser prejudicadas e aí eu quero saber que as diretrizes em relação ao que tem que ser sustentado possa ser mantida possa ser sustentada então evidentemente que não é no congresso interno que nós vamos entrar em todos os detalhes do orçamento na questão contábil do orçamento há de plan e os setores de planejamento das unidades e eu fortaleci extremamente o setor de orçamento da minha unidade e na minha unidade tinha orçamento participativo como tem até hoje e orçamento transparente como tem até hoje então o meu compromisso com os técnicos que vão ajudar a elaborar o orçamento é total porque a de plan ela vai dar total suporte a esse processo talvez seja da de plan a principal tese do orçamento que vai ao congresso e talvez as unidades estejam apreciando aquelas teses mas é lá no congresso que a gente vai discutir as prioridades uma vez discutidas as prioridades a gente vai recompor esse orçamento vai ter a ideia do que será o orçamento participativo e em cima desse produto do congresso interno da plenária do congresso interno o CD a de plan vai retrabalhar e o CD vai rediscutir com isonomia e equidade entre todas as unidades todas sabendo qual é o conjunto geral do orçamento da Fiocruz e não só a sua cota que normalmente sabe todas sabendo o conjunto geral e todas sabendo as prioridades vai ser um processo simples simples transparente obrigado obrigado Tânia Nísia você tem só um momento vamos lá vamos lá Nísia dois minutos para a sua réplica fiz essa questão porque eu considero ela essencial para o esclarecimento de todos os eleitores a Fiocruz hoje define seu orçamento no conselho deliberativo mas a partir do plano quadrenal a partir das diretrizes que emanam portanto do congresso então não consigo entender muito bem qual é a diferença há uma questão clara qual o papel da presidência nesta visão de sistema de governança e qual o papel das unidades quando eu leio as propostas que para o congresso interno cada unidade fará sua tese discutirá entre unidades qual é a imagem que me vem a imagem de um arquipélago onde nunca conseguiríamos construir uma visão integrada e a Fiocruz deve prezar pela autonomia das suas unidades mas construir um documento um processo que de fato nos faça pensar como uma só instituição respeitada essas autonomias o congresso ele tem diferentes participação entre as unidades é como se fosse nossa câmara e o conselho é como se fosse o senado é nas unidades que o trabalho se realiza as unidades que tem mais eleitores que tem mais membros vão prevalecer sobre as outras obrigado Lisa Tânia você tem um minuto para a tréplica sobre o tema um momento Tânia um minuto nenhuma unidade vai prevalecer sobre as outras porque isso não acontece no congresso interno senão a gente acaba com o congresso interno se o congresso interno for uma luta entre as unidades não faz sentido o congresso interno então nenhuma unidade vai se sobrepor às outras a gente vai pensar junto o momento da crise e como é que a gente sai e enfrenta essa crise o que não pode é uma instituição com 4.5 bilhões de reais de orçamento LOA e mais 3 e tanto bilhões de reais de orçamento de TED com 7 bilhões de reais de orçamento não saber onde está sendo colocado o dinheiro antes dele ser executado como foi a questão do Ceará então para mim o papel da presidência é claro ele é de coordenador articulador defesa do orçamento no Ministério da Saúde e defesa do orçamento na Câmara Federal é na preparação do orçamento na captação do orçamento e depois a execução do orçamento ela vai ser muito mais descentralizada na nossa gestão do que ela é atualmente as unidades vão ser empoderadas vão ser empoderadas e vão saber o seu orçamento claro obrigado Tânia agora cabe a pergunta a segunda pergunta da Tânia a Nísia tem um minuto para a pergunta três minutos Nísia responde dois minutos a réplica de Tânia e um minuto a réplica de Nísia Tânia por favor você tem um minuto para a pergunta Nísia você considera coerente com a história da Fiocruz ela ter contribuído para que fosse aprovada a lei de OS no município do Rio de Janeiro um dos argumentos do Adilson Pires que na época era líder do governo do primeiro mandato do Eduardo Paes em defesa dessa lei foi justamente abre aspas uma das instituições que dará suporte a isso na saúde é a Fiocruz então como vocês podem questionar a qualidade do trabalho que será feito pois é a lei foi aprovada a Fiocruz qualificou a Fiotec como OS para por meio desta assinar contratos com o município e o estado do Rio de Janeiro para se responsabilizar pela contratação de trabalhadores para serviços de saúde em todo o território em 2012 no debate eleitoral a gente nós cobramos a presidência em relação a isso que resolveu recuar em relação ao estado mas continua com essa responsabilidade em Manguinhos por meio do contrato de quase 140 milhões dos quais apenas menos de 40 milhões chega diretamente ao território um contrato no qual não está sendo cumprida a cláusula na qual a Fiotec se compromete a promover fóruns de participação popular controle social desse trabalho como é que você vê a coerência da história da Fiocruz com essa postura obrigado Tânia Lísia você tem 3 minutos a Fiocruz não se posicionou a favor das OS como alternativa você mesmo se referiu a declaração de um deputado e não uma declaração seja de conselho de presidente da Fiocruz gente não é possível esse jogo de palavras a Fiocruz nunca se posicionou a favor de OS a Fiocruz se qualificou a Fiotec se qualificou corrigindo mediante o entendimento que foi o instrumento que a Prefeitura do Rio de Janeiro na atual gestão deliberou para a extensão da atenção básica o nosso compromisso é com a extensão da atenção básica e a Fiotec se qualificou como OS para responder a essa nossa responsabilidade com o território uma responsabilidade que já vem de muitos antes com vários projetos de desenvolvimento local mas para que atender para atender as questões da atenção básica que hoje são ações desenvolvidas no território são ações em que os nossos residentes dos programas multiprofissionais estão envolvidos e são ações inclusive em que há um conselho gestor do Teias em que isso também se verifica como eu já tive a oportunidade de falar no debate anterior portanto a colocação sua pergunta não procede no sentido de imputar esta defesa Fiocruz é muito claro e eu falo não agora Fiocruz mas falo meu posicionamento pessoal não sou favorável às OS mas sou favorável a um trabalho desenvolvido no projeto Teias que deve ser aperfeiçoado como sempre mas que tem os parâmetros que eu coloquei aqui e sou favorável sobretudo ao nosso trabalho de integralidade na saúde no qual a atenção básica é um componente fundamental Obrigado Tânia você tem dois minutos para réplica Tânia Eu acho muito estranho que alguém que não seja favorável às OS concorde em pedir a qualificação da Fiotec como OS para atuar no município do Rio de Janeiro repara que o debate aí é conceitual é conceitual esse é o tipo do debate que deveria ter sido feito em toda a Fiocruz para que a Fiocruz tivesse um posicionamento porque se o posicionamento da Fiocruz fosse igual ao seu contrário às OS essa questão não teria passado o meu posicionamento é contrário às OS mas essa questão não foi discutida na Fiocruz foi discutida numa meia hora de conselho deliberativo durante um período que não foi suficiente para que essa questão fosse esclarecida para o conjunto nem mesmo dos diretores que dirá para os servidores essa é uma questão extremamente relevante porque ela interfere com a perspectiva para o sistema único de saúde e dentro da nossa visão de defesa do sistema único de saúde de compromisso com a reforma sanitária desse país a Fiocruz jamais poderia ter assumido na prática o seu posicionamento porque ao validar o modelo ela estava assumindo um posicionamento prático mesmo que não tivesse tido nenhuma nota pública nenhuma nota oficial sobre essa questão mas o posicionamento prático estava lá e o deputado sabia muito bem utilizar porque era a Fiocruz que estava validando aquele modelo naquele momento então isso é extremamente grave isso mostra que determinados temas não vão ao congresso interno e são temas conceituais que deveriam ir porque deveriam ter a posição da instituição em relação a essa questão eu estou realmente sendo atrapalhada pelo zoom 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 mas não vou pedir mais tempo não mas é porque assim essa questão é uma questão extremamente séria extremamente séria gente porque realmente não se pode pensar que a Fiocruz é neutra nesse processo ao assumir uma posição de OS através da sua fundação de apoio para gerenciar nem que seja uma parte do território a Fiocruz tinha que ver modelos alternativos para fazer todas as suas interações com todos os municípios do Brasil e particularmente com o município do Rio de Janeiro no qual ela é sede ela tem que dar o exemplo no município do Rio de Janeiro e esse exemplo foi um mau exemplo na minha opinião obrigado Tânia Misa você Misa agora tem um minuto para para a tréplica por favor a qualificação da Feotec como OS para participar do edital de ação no território de Manguinhos ela foi discutida e aprovada no Conselho Deliberativo no qual é importante dizer os diretores tem a maioria porque da presidência só o presidente vota e entre os diretores presentes e que corroboraram essa decisão que se manifestaram favoravelmente a ela estava então diretora do Instituto Oswaldo Cruz Tânia Araújo Jorge Obrigado 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 Complementando a minha resposta o tema é difícil sem dúvida porque somos favoráveis à gestão pública do sistema único de saúde e vemos os problemas no modelo por isso ele foi para o congresso interno e o sétimo congresso interno reforçou a posição de que a Fiocruz continuasse a atuar no projeto TEIAS através do único modelo possível hoje tomara que mude lutarei para que mude que é o modelo da OES Nízia Nízia nós chegamos então a última pergunta é da candidata Nízia e Procol tem um minuto Tânia sua agenda de campanha tem enfatizado alguns aspectos sempre muito em cima de uma crítica atual gestão de números apresentados de forma descontextualizada e sempre com acusações como vimos aqui durante esse debate eu gostaria de saber na sua agenda qual é o projeto para a Fiocruz efetivamente proposto e qual é a sua visão para a Fiocruz do futuro obrigado Nízia Tânia você tem três minutos para a resposta como é que a gente vai fazer uma campanha eleitoral se a gente não coloca o contraditório em pauta não teriam duas candidaturas se a nossa candidatura concordasse em tudo com a candidatura atual portanto é normal é lícito e é necessário fazer as críticas à atual gestão a gente está disputando gestão não estou disputando uma outra situação qualquer estou disputando a condução da gestão da Fiocruz com a nossa equipe com o nosso grupo que pensou esse conjunto de críticas esse conjunto de situações os nossos dados não estão absolutamente descontextualizados eles estão atualmente exatamente contextualizados é no contexto da eleição presidencial que nós temos que falar dos temas que nós temos trazido à campanha temos trazido o tema de concentração excessiva de poder que eu demonstrei na minha apresentação inicial temos trazido o tema de concentração excessiva de orçamento que eu não teria tempo de transcorrer um pouco mais a reflexão sobre isso mas também temos demonstrado isso temos chamado isso de campanha baseada em evidências então quando a gente faz essas críticas isso não significa nenhuma acusação acusação é dizer que uma pessoa fez uma 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 atividade indevida e eu não estou dizendo isso eu estou dizendo que aconteceram equívocos equívocos dos quais eu discordo discordo eu tenho o direito de discordar eu e a Fiocruz inteira que vai votar na gente tem direito de discordar de determinadas práticas que foram feitas é nesse direito de discordância que entra a eleição e é depois da eleição que a gente vai ver qual é a posição da Fiocruz não é antes então tendo o contraditório evidentemente que a gente tem o conjunto das ideias em debate o nosso projeto é um projeto muito simples sim parece incrível mas ele é simples eu digo que em seis palavrinhas a gente resume tudo primeiro Fiocruz transparente segundo Fiocruz participativa terceiro Fiocruz integrada quarto Fiocruz com democracia de fato em que os órgãos colegiados parem para pensar para analisar e se a decisão for uma decisão sensível para o sistema único de saúde essa decisão tem que ser tomada em uma instância colegiada mais importante do que aquela que está sendo colocada e isso eu me coloco exatamente em relação ao comentário que você fez porque realmente eu estava lá participei daquela situação numa situação em que eu não tive acesso ao documento antes numa situação em que eu não tive tempo para refletir isso na minha unidade e levar a posição de unidade e isso significa qualificação da democracia para a gente ter democracia na Fiocruz a gente tem que ter a informação correta o dado correto a gente tem que ter acesso aos contraditórios para poder discutir e para poder tomar a decisão final eu fui interrompida várias vezes eu interrompi aqui então essa questão é uma questão importante e do ponto de vista do nosso projeto depois da democracia só falta a valorização do trabalhador que são os seis eixos que a gente está colocando então o projeto está esclarecido obrigado obrigada Lízia são dois minutos então para a réplica dirijo novamente principalmente aqueles servidores que estão pensando em como votar que estão tomando ainda a sua decisão nesse processo tão bonito que é viver a democracia convido vocês a acessar o blog onde estão nossos dez compromissos 134 propostas construídas sempre pensando que a Fiocruz não é uma ilha que temos uma responsabilidade imensa na próxima gestão de manter um legado de avançar sobre ele e de ter as bases para que passado esse período de crise que nós temos que lutar inclusive em rede para que ele não dure os 20 anos que é o que está acenado com a PEC 55 para isso nós precisaremos estar trabalhando olha eu peço respeito a mesa merece respeito e essas manifestações são inadequadas por favor retirem a imagem daqui por favor pode pode bom como eu estava falando estou me dirigindo com um carinho muito especial àqueles eleitores que ainda não definiram seu voto convidando-os a acessar nosso blog a ver os nossos dez compromissos 134 propostas que estão orientadas por três pilares a ciência tecnologia inovação a necessidade de prospecção para o futuro da Fiocruz a defesa do sistema único de saúde e dos objetivos do desenvolvimento sustentável é só pensando numa Fiocruz do futuro sólida e forte com condições de passar por um momento de crise sem desestruturar nenhum programa sem desacelerar sem colocar freios com responsabilidade com unidade com integração mobilizando nossos grupos técnicos científicos valorizando os nossos trabalhadores de todas as áreas qualificando reforçando a nossa área de atenção pensando os institutos nacionais naquilo que eles têm de grande em todas as áreas que é agirmos no sentido da qualidade do que praticamos junto à sociedade e servirmos de referência para o nosso país este é o compromisso que uma candidata à presidência deve ter gente não é possível presidir a Fiocruz pensando pequeno isso me irrita obrigado só um momento 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 Tânia agora Tânia tem um minuto para a tréplica e logo depois nós vamos então para o encerramento Tânia por favor você tem um minuto e nós estaremos encerrando então estes quatro blocos este quarto bloco de perguntas entre candidatos Tânia por favor gente gente só um pensamento estreito ver nas nossas propostas um pensamento pequeno nós não estamos fazendo nenhum pensamento pequeno para a Fiocruz para nós garantir a sustentabilidade da Fiocruz no presente é essencial para garantir a Fiocruz do futuro porque a Fiocruz do futuro ela estará aí nós temos novos servidores nós temos servidores que vão ficar trinta e tantos anos na Fiocruz depois que eu me aposentar porque eu já tenho trinta e três de Fiocruz então a construção da Fiocruz do futuro será feita com essa nova geração essa geração de jovens essa geração que precisa entender a história precisa conhecer a história da Fiocruz precisa ter segurança de que a gente vai passar por essa turbulência de uma maneira com a casa arrumada então não é pensar pequeno é pensar grande pensar grande para garantir a Fiocruz do futuro garantindo a Fiocruz de hoje e para isso precisamos ter transparência precisamos ter congresso interno para discutir sim prioridades precisamos ter congresso interno para discutir sim o orçamento da Fiocruz porque é disso que se trata nessa eleição obrigado Tânia bem concluímos então a parte de debate propriamente dita e vamos então para o encerramento e naquela alternância que ficou estabelecida abrimos com a Nísia e agora então no encerramento abrimos com a Tânia a Tânia tem cinco minutos depois Nísia cinco minutos para suas considerações finais eu tenho uma apresentação para esses cinco minutos bem curtinha são três slides tudo bem pode ser pede se está não quero saber se já está você quer colocar coloca o primeiro por favor para poder começar a contar o tempo cadê o slide vai continuando vai continuando está no final são os mais um mais um esse tá ok você tem cinco minutos Tânia obrigada gente eu quero encerrar esse último debate do processo eleitoral só com esses poucos slides o primeiro é de proposta porque eu tenho que falar para todo mundo a grandeza da nossa proposta ela resume as duas primeiras ações a primeira é essa nós vamos reestruturar as vice-presidências da Fiocruz nós vamos colocar a referência e as coleções na vice de assistência como era na época do vice-presidente Ari Miranda nós vamos colocar a inovação as aplicações da pesquisa e as relações industriais como um novo escopo da vice de inovação a vice de inovação ela deve lidar com as aplicações da pesquisa da Fiocruz e gerar recursos através do portfólio de inovação da Fiocruz ela deve abrir relações industriais com toda a cadeia produtiva brasileira para poder escoar toda a produção aplicada da Fiocruz a pesquisa vai ter uma vice só de pesquisa com a força que a pesquisa precisa na Fiocruz e o ensino a informação e comunicação vai ter uma vice que estruture um pouco melhor as nossas relações com a sociedade que atualmente estão numa coordenação de cooperação social a vice de gestão continua a mesma e a gente só vai imprimir mais democracia e mais transparência ao conjunto dos processos e a promoção da saúde é transversal ao conjunto das vices o próximo slide é o nosso congresso interno com a pauta que a gente está propondo conjuntura política as ameaças e prioridades o orçamento participativo para definir a PELOA o plano quadrienal que vai orientar as nossas propostas ao longo desses quatro anos e outros temas que vocês podem ver no site o próximo a gente quer convidar todos vocês todos vocês para a confraternização que vai ter hoje no final da nossa no final do debate lá no Espaço Asfoque por que que a gente está falando botando isso como um slide de campanha porque a campanha tem que ser alegre a expectativa que a gente tem é que a Fiocruz saia unida depois desse processo eleitoral unida nas propostas unida nos nossos colegiados unida nas nossas atividades e num plano quadrienal que reflita o conjunto da Fiocruz então as nossas propostas que estão no congresso interno elas vão desanuviar o processo de tensão que é natural num processo eleitoral essa tensão ela vai ser desanuviada também na nossa confraternização porque a gente merece confraternizar com todos aqueles que estão querendo discutir e renovar a Fiocruz e o próximo slide é um slide que mostra um pouquinho da cédula essa é a diferença que a gente vai fazer votar na semana que vem e aqui eu me dirijo a todos os 5.600 servidores que vão votar a responsabilidade é para mudar a Fiocruz não no sentido de mudancismo no sentido que a gente está apontando que é necessário mudar com a responsabilidade sobre cada um dos grandes projetos institucionais com a responsabilidade compartilhada sobre cada decisão que vai impactar na nossa instituição que vai impactar nas nossas visões sobre o sistema de saúde e no nosso comprometimento e no nosso compromisso com o sistema nacional de saúde então o sistema unificado de saúde ele precisa hoje mais do que nunca de uma Fiocruz forte pujante com visão de estado com visão de com uma instituição que consegue dialogar com todos os campos do conhecimento com todos os campos das definições políticas do país e por isso essa Fiocruz vai emergir desse processo eleitoral ela vai emergir mais tranquila ela vai emergir mais companheira ela vai emergir mais fraterna porque a gente não está aqui para produzir inimizades a gente está aqui para trazer teses contraditórias que são necessárias para a democracia da Fiocruz então a justeza e a legitimidade dessas teses e dessas e dessas ideias vai ser apurada nas urnas e é lá nas urnas que a gente vai querer que vocês reflitam sobre o que está em jogo hoje dentro da Fiocruz está em jogo a discussão do orçamento está em jogo a liberdade e a excessiva liberdade que tem a presidência hoje para decidir sobre aqueles sete bilhões de reais que vão para um lugar e não vão para outros e é isso que a gente está discutindo esse é o direito que a gente tem que a gente conquistou na nossa história da Fiocruz de fazer um estatuto democrático de fazer um processo democrático de questionar de questionar e de ter o direito de decidir então quem achar que está tudo bem que a situação pode continuar como está tem uma opção para votar quem achar que precisa de uma mudança de direção tem outra opção para votar e essa opção para votar nós estamos trazendo com o maior entusiasmo com o maior vigor a campanha cresceu a campanha está cheia de gente a campanha tem mais de 4.500 acessos de vídeos no Youtube e isso para nós é novo eu nunca fiz campanha com o Youtube é a primeira vez então a gente está muito animado nesse processo a gente quer convidar vocês para essa festa e para essa vitória da democracia na Fiocruz muito obrigada a gente se encontra nas urnas Obrigado 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 Tânia Obrigado Obrigado Tânia Lízia suas palavras finais cinco minutos Quero agradecer muito a todos que acompanham o debate esse processo eleitoral também dizer que esse processo felizmente não é acompanhado só por nós servidores da Fiocruz pelos nossos trabalhadores com vínculos de terceirização pelos nossos estudantes mas é acompanhado por várias comunidades por todos aqueles cientes do papel que a Fiocruz tem para um país que tem que ser mais inclusivo e mais justo hoje recebi uma mensagem de apoio que me comoveu muito que foi do professor Isaac Reutmann um ícone da ciência da educação e que ainda hoje milita pelas questões do futuro pensando a divulgação científica e a ciência de uma forma inclusiva e falo do professor Isaac Reutmann vários outros companheiros de várias áreas intelectuais cientistas pesquisadores vem me mandando manifestações de apoio não para fazer ingerência na eleição da Fiocruz porque a eleição da Fiocruz é uma eleição do Brasil na sua dimensão maior porque essa instituição tem um projeto de servir a nação brasileira que não pode se perder por isso eu quero afirmar que nessa eleição temos dois projetos em disputa um está expresso na nossa plataforma e numa construção conjunta orientado por esta visão em que ética transparência equidade e justiça são os valores centrais um outro projeto eu não consigo ver o projeto projeto significa dizer o que que você projeta ou seja o que que você propõe efetivamente para o futuro dessa instituição qual é a proposta ser contra a presidência gente qual o sentido disso é contra a presidência porque está se falando aqui não contra uma visão de presidência ou uma plataforma que ganhou a eleição em 2012 ou uma prática institucional está se falando aqui de uma tese tese tem que ser discutida e argumentada e qual é a tese a tese que é uma concentração de orçamento e poder a concentração de orçamento já foi exaustivamente discutida que nós podemos fazer uma desconcentração basta mudar toda a estrutura da Fiocruz dirá que diré dirá de gastos condominiais e os fundos de indução nós não vamos ter uma orientação para a instituição no sentido de como a ciência e tecnologia inovação nós vamos não vamos ter um apoio aos laboratórios e aos laboratórios de referência às coleções biológicas não como algo de uma unidade mas para algo que tem que se integrar no campo da vigilância em saúde essa é a tese que está defendida não na minha plataforma numa estrutura que vem de anos que sempre poderá ser aperfeiçoada por isso eu digo farei mais e melhor este é o meu compromisso e esse é o compromisso que eu firmo com vocês e termino minha fala convidando a todos para o ato público que faremos amanhã aqui em Manguinhos e em todo o Brasil porque felizmente tem apoio em todas as nossas unidades gente mobilizada gente ciente da grande responsabilidade que temos com o futuro da nossa instituição amanhã na estação do trenzinho às 11 horas da manhã estaremos realizando esse ato e hoje também teremos uma confraternização coincidindo com a confraternização da outra candidatura no campo de futebol mas eu queria só terminar dizendo que eleição não é só um processo de tensão o contraditório faz parte não só no processo eleitoral o contraditório está presente no nosso conselho deliberativo está presente nas nossas unidades está presente nas nossas vidas o contraditório é bom o que não é bom é falta de respeito o que não é bom é usar dados de uma forma tendenciosa o que não é bom é desrespeitar os presidentes que desde Sérgio Arouca constroem essa instituição o que não é bom é desrespeitar o nosso legado o que é bom é afirmar a democracia como valor a ciência como base dessa casa a atenção de qualidade a gestão integrada aos nossos projetos e um compromisso firme de que a Fiocruz ela terá que ser sempre não só um orgulho para nós trabalhadores mas um orgulho para nosso país é com esse compromisso que eu peço a vocês o voto de 23 a 25 de novembro obrigado obrigado a todos obrigado a todos os presentes que se manifestaram e vamos às urnas Jodeo, 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 joodeo, jodeo, 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 jodeo. Aplausos